Maria Chica Acessórios está em promoção já há algum tempo e agora melhorou ainda. Por quê? Porque de 6 a 16 o shopping está num Liquida Shopping e a Maristela acentuou ainda mais sua promoção. Vale a pena você conferir as dicas especiais de tudo aquilo que a gente vai estar passando. Apesar de que além dessas peças que a gente vai estar mostrando, tem muito mais. Praticamente toda a loja está com promoção especial. Todas as marcas. Salvo as peças que estão chegando em janeiro, que já começaram a chegar, que já são das novas coleções. É isso? É isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem e você? Peça linda. Linda, né? Isso aqui é a Camila. É, a mistura de Estela com Camila. As correntes são da Estela e esse colar da Camila, que está na promoção também, com até 50% de desconto. Depois eu quero falar sobre isso, porque você fez uma parceria toda especial com produtos maravilhosos. Agora essas peças aqui estão na promoção, Maristela? Estão, estão na promoção. Então, eu segui. Isso aqui são brincos sociais. Brincos sociais. Na loja, hoje, nós temos promoção de todos os estilos de peças. Por exemplo, assim, brinco social. Nós temos brincos sociais chegando da coleção nova, mas também tem umas coleções anteriores. Que estão todas na promoção, tá? Nós temos também, assim, começando ali as tiaras customizadas, né? Os enfeites de cabelo, se alguém já quiser aproveitar alguma coisa para usar agora nesse período do carnaval, também vão estar com os preços ótimos, esses customizados. E mesmo assim, verão, praia, né? A pessoa quer dar uma arrumada no cabelo, prender, porque agora está muito quente. Fazer uma coisa diferente. Está muito calor, né? Fica bonito, né? Coloca atrás, faz um coque, né? Fica bem. Estiaras customizadas. Estiaras customizadas. Esses colares longos. Esses colares longos, né? Entraram todos na promoção. Mas tem um colar de resina a partir de R$48,00 na loja. Super coloridos. Super coloridos, lindos. E a linha social de brincos. A linha social também entrou. Olha só. Porque assim, nós entramos com muitos itens na promoção da linha social. Entramos também com carteiras, né? Então, assim, se as convidadas ou a formanda ou uma festa, casamento, né? Não está podendo gastar muito, né? Vem aqui que na promoção ela consegue. A gente consegue montar assim, brinco, anel, pulseira e carteira assim por um preço assim, menos de R$200,00. Inacreditável. Inacreditável, né? E aqui são as peças customizadas. A linha customizada, né? Da Raquel, da Flávia também. Tem muita coisa na promoção. E tem muitas clientes que gostam desse estilo de peça pra festa também. Que é uma linha mais divertida, né? Mais assim, mais casual, mais despojada, né? Super bonita. Super bonita, colorida. E como é que dá pra fazer os conjuntos da pulseira? Sim, tudo tem conjunto. Brinco grande ou brinco pequeno, se a pessoa quiser. Nós estamos com muita ponteira na promoção, né? E a novidade assim agora, né? Que a gente tá colocando pra essa semana da promoção. Nós fizemos assim, uma seleção dessas de drusa pra colocar na promoção com preço, Val, que não dá nem pra acreditar. Imagina. Olha, tem brincos que vão ficar a partir de R$98,00. Pulseira R$138,00, R$118,00. Isso aqui é uma linha continuável que existe sempre na loja. Exatamente, existe sempre. Só que, Val, isso aqui nós colocamos na promoção e as clientes que gostam desse estilo de peça venham correndo porque isso aqui vai voar. Certeza. Olha esse anel aqui, ó. Nossa, lindo, né? São peças... Esse outro misturando tudo. É, maravilhosas. Elas são peças da coleção passada, né? E são lindas, né? Eu acho que assim, por exemplo, aqui, olha que conjunto lindo que dá pra uma festa, essa drusa rosê, né? Maravilhosa. Olha, e tá tudo na promoção. Olha, tem o brinco, a pulseira e o anel. Exatamente. A promoção é no mínimo 50%. Tem peça que tá até com 70% de desconto nas drusas, tá? E olha esse pequenininho, que peça delicada. Delicada, né? As drusas coloridas também entraram, né? Maravilhoso. Então, é assim. E ela também é uma linha que pode ser usada também pra festa. E aquelas clientes que gostam da drusa, sempre usam a drusa em qualquer ocasião, né? Agora, eu queria que você mostrasse, falasse um pouquinho dessas peças aqui, que é Camila e Estela. Isso aqui é Estela. É, isso. Olha o luxo dessa peça. As coleções da Camila e da Estela, com exceção da última família que chegou à Aura, elas estão com até 50%, tá? Até 50%. É pra ganhar os 50%, por exemplo, nessa coleção, assim que foi a última coleção, tem que comprar três peças. Mas todo mundo compra mais que isso, não compra? Nossa, não, não. Porque a pessoa não compra só isso, as pessoas já se habituaram a fazer as famílias. As clientes da Estela e Camila, elas gostam de fazer as famílias, conjuntinho. É anel, é brinco, é pulseira, então é uma oportunidade. No mínimo das cinco peças. No mínimo, cinco, seis peças. Então, esse problema de a partir de três peças não existe. Você que já é cliente sabe, você come muito mais. Isso aqui, essas peças eu queria que você mostrasse, porque, como você mesmo disse, são peças e as clientes dessas duas marcas, elas gostam de famílias. Sim. A maioria dessas peças tem famílias. Por exemplo, aqui tá tudo montado em famílias. Tem o colar, tem o brinco, tem a pulseira. Aqui eu não coloquei os anéis, mas todas essas famílias têm os anéis. Tem os anéis também. Tem os anéis. E alguma outra peça, assim, que falta ou tá no catálogo, a gente dá um jeitinho de tentar conseguir. Agora, me fala sobre isso, já que nós estamos aqui. Isso aqui é até 50% a partir da terceira peça, mas eu sei que você fez uma parceria com a Camila, porque você tá trabalhando com a Camila há um ano e meio, dois. E as coleções anteriores a isso, você fez uma super parceria que eu queria que você falasse. Então, nós temos uma parceria com a Camila nas lojas da Maria Chique, nas três lojas, inclusive, dentro da loja de Foz também. E nós vamos estar vendendo, assim, umas peças da Camila com preço selecionado. Não essas coleções, né, que são as últimas. Mais atuais. São coleções, assim, bem anteriores, com até 70%. Nossa. Nossa, vai ser assim. Olha, tem colares, assim, que vão ficar com preço. E você já tem essas peças? Já chegaram as peças na loja, nós estamos distribuindo nas lojas, tá? E a partir de quinta-feira, junto com o shopping, já entra. Junto com o shopping, já entra. Tanto a loja da rua, quanto a loja do shopping, nós vamos estar com essa promoção de 70%. É assim, é oportunidade, Val, para aquelas clientes que, por exemplo, compraram o colar da família, compraram o anel e querem fazer os complementos, às vezes. E também, assim, nós pegamos bastante coisa, assim, que também tem família, que dá para fazer conjuntinho. Ou, às vezes, até a cliente já tem uma peça em casa que dá certo, porque as famílias se casam, né? Uma família comprou agora, depois, né? Mas, assim, é uma promoção bem bacana, tá? Bom, até 50% já é uma super promoção, porque fica pelo custo e o produto da Camila é de primeira linha. Agora, com até 70%, daí, eu não vi essas peças ainda. Estou louco para ver. Mas, quinta-feira, então, quando começa a promoção liquida do shopping, vem até aqui. Você pode chegar, por exemplo, e dizer, eu quero ver as peças da liquidação de até 70%, porque vão estar em caixas separadas. Vem estar separadas. São coleções bem anteriores, mas, como as peças são atemporais, são bonitas. Tem muita peça ali. Estou há muito tempo atrás o colar e o brinco, agora tem a pulseira, o anel, enfim. Venha e confira todas essas peças. Independente de Camila e de Estela, que estão com até 50% das coleções mais atuais, tem toda essa linha customizada e praticamente toda a loja com peças especiais. Inclusive, os brincos sociais, que é uma coisa que nunca entram. Tem as coleções novas que estão chegando, mas também tem caixas e caixas com coleções anteriores com um preço pequenininho. Não é desculpa para você não ir numa festa bem arrumada, sofisticada e pagando um preço pequeno. Então, o nosso atendimento do shopping vai ser das 10 às 10, a hora da rua, das 9 às 18 e 30. Mas, assim, também no shopping vão ter os finais de semana também. Acho que vai dar muito tempo para as clientes virem. São 10 dias de promoção especial. Certeza absoluta. É claro que os primeiros dias as peças mais bonitas acabam saindo, mas... Hoje é quarta-feira, o programa é gravado, amanhã já começa a promoção. Corre para o shopping nesse fim de semana, garanta as suas peças, porque tem muita coisa bonita. É isso? É isso mesmo, avó. Obrigado, sucesso na promoção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.